Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é aquele vídeo de resenha que vai te ajudar a decidir se você vai ler ou não, comprar ou não aquele livro, mas já te adianto que esse, assim, não tem muita desculpa pra não ler e pra não comprar, porque o livro é nada mais nada menos que quem mexeu no meu queijo do querido Spence Johnson. Gente, eu já sou fã do Spence Johnson. Já tem duas resenhas dele aqui no canal, que uma é Picos e Vales, que eu li em 2017, e o Presente Precioso, que é um dos meus livros favoritos da vida, e que foi a resenha número 100, que é super comemorativa aqui no canal. E eu também já li outros livros dele, que é o Gerente Minuto, eu li acho que em 2006, eu consultei ali, tá, gente? E o Minuto para Mim, que eu li em 2008. Pois então, gente, quem mexeu no meu queijo é um livro que eu já li há mais de 15 anos. É um livro que eu não sei porquê, ou talvez eu saiba, é muito indicado na faculdade de administração, então, assim, a verdade que eu li foi na faculdade de administração. Eu reli ele exclusivamente pra fazer a resenha, um livro que eu queria ter noção de novo, aí quando eu vi essa edição bonitinha que eu comprei, na promoção da Amazon, e aí eu falei assim, não, eu vou reler esse livro, eu não gosto muito de ideia de reler livro, já falei isso aqui algumas vezes. Mas livros do Spence Johnson, parece que eles são feitos para reler, porque ele tem, esse aqui ainda é bem maior do que o Presente Precioso, mas ele tem algumas ilustrações, assim, e umas formatações grandes, e é aquele formato padrão do Spence Johnson, que é, ah, tem dois amigos se encontrando há muito tempo, e aí contou uma história, ah, qual história? Me conta. E aí começa a história que ele quer contar. E aí costuma ter depois uma reflexão, tal, nesse aqui é um grupo de amigos da faculdade, se não me engano, eu sei que tem a parte do livro, da historinha, tem a introdução dos amigos contando isso, alguém conta a história do labirinto do queijo, e depois tem as reflexões, que nos ajudam a entender, tipo, caso a gente não tenha compreendido de cara, assim, a questão da metáfora do livro. Mas basicamente, gente, quem mexeu no meu queijo é a história de um labirinto, e lá nós temos quatro personagens, que são dois ratinhos e dois homenzinhos. Tem algumas pessoas que falam que é doente e tal, mas no livro fala homenzinhos. E aí eles têm os nomes, eu vou falar aqui os nomes porque eu não decorei, e eu vou falar a tradução também, que eu achei bem interessante, que o próprio livro cita. Os dois ratinhos são Sniff e Scurry, aí vocês se consideram em inglês, baladarese, tá, gente? Mas o Sniff em inglês seria farejar, e o Scurry seria apressar, então isso tem a ver com o comportamento dos dois no labirinto. E os homenzinhos seriam Hal, que tem a ver com reticente, hesitante, e Han, que é do verbo enclausurar, e também vai fazer sentido com o que eles fazem. E aí, gente, esses quatro personagens estão no labirinto, e eles estão sempre ali procurando o queijo para se alimentar. E chega um determinado momento que eles encontram uma quantidade enorme de queijo, que eles pensam, meu Deus, todos os queijos que eu precisava estar aqui, está tudo bem. Aí todos os dias eles acordavam, iam para esse ponto, comiam, alimentavam e ficavam lá, e iam embora. Só que os homenzinhos foram se acomodando e pensando, ah, tem tanto queijo, eu não preciso chegar tão cedo, né? Às vezes eles saiam cedo para procurar queijo. E aí eles ficam acomodados, né? E de repente chega um momento que eles chegam lá e não tem queijo nenhum mais. É onde o Han, o clausurado, vira e fala assim, quem mexeu no meu queijo? Que é o título do livro. Que na verdade, os ratinhos, quando eles viram que chegaram lá e o queijo tinha acabado, eles partiram para procurar outro ponto de queijo. E na verdade, outro ponto de queijo, ficou parecendo um ponto de queijo, né? Mas mineira adora um ponto de queijo. Mas bora lá. E aí, porque na verdade, eles já foram monitorando e percebendo que o queijo poderia estar acabando. Porque afinal, tinham quatro pessoas, quatro seres, consumindo os queijos ali. Então em algum momento ele ia acabar. E os ratinhos perceberam isso e quando acabou, eles partiram para procurar outro queijo. E os homens, não, ficaram ali, lamentando, lamentando. E um deles pensou, meu Deus, quem mexeu no meu queijo? Não, eu vou esperar, o queijo vai ter que voltar para o lugar e por aí vai. Então, assim, o livro, nada mais se fala a história, é uma metáfora. Que o queijo é o quê? O queijo é o que nós desejamos para a nossa vida. E o abinito é onde a gente procura esse queijo. Então, assim, às vezes pode ser a carreira, um relacionamento, uma questão. E eu acho muito legal quando a gente entende o que significa cada um. Como a gente, como que o cara faz de vítima quando ele vir e fala, quem mexeu no meu queijo? Dá vontade de falar assim, o queijo não era seu? Você não queria ele? Protege! Mas a gente não fala só nesse sentido. O livro fala no sentido de zona de conforto mesmo. De como que a gente acha, às vezes, uma quantidade de coisa. Ou quando a coisa está boa, a gente acomoda e pensa, ah, não preciso me esforçar para procurar mais. Já tenho isso aqui. E, na verdade, assim, as mudanças ocorrem o tempo todo. Então, assim, o queijo acabou. E aí, gente, o que que acontece? Aqui no livro, chega num ponto que o Raul resolve parar de lamentar. Quando ele vê que realmente nada vai acontecer, ele começa a parar de lamentar e procura o, resolve, procurar um novo queijo. O outro não quer sair do lugar e ele fala assim, ah, eu lamento, vou ter que deixar você para trás. E ele começa, à medida que ele vai procurando, ele vai vivendo novas experiências, acha um pouquinho de queijo aqui, passa uma aberta ali. E aí, em cada experiência que ele vai vivendo, ele vai escrevendo na parede do labirinto, na esperança até do amigo ver se motivar e continuar. E uma das que eu acho mais interessante é essa daqui, que no dia eu até postei no Instagram, gente. Inclusive, quem não me segue lá na Paula Cândido GV, que é, o que você faria se não estivesse com medo? E aí, vai ficar naquelas frases clichês, né, que tipo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque é isso. Se você não mudar, pode acabar extinto. Então, assim, vai tendo uma série de frases que é até legal para a gente postar e tirar foto, ou realmente colocar para motivar. E aqui tem até um ponto que tem, quando ele chega no aprendizado final, ele tem as frases descritas na parede. Então, tem o resumo de todas aqui. Então, não vou ler para não dar spoiler. Mas, o que que acontece? Depois de um tempo, que o outro começa a reagir. E o aprendizado final do livro é sobre isso, sobre a gente realmente buscar o nosso queijo e não acomodar e não ter medo das mudanças, porque as mudanças vão acontecer o tempo todo. Inclusive, fala-te que, às vezes, assim, a pessoa não precisa mudar tudo. Tipo, ah, meu relacionamento está ruim, eu tenho que acabar meu casamento para começar outro. Não, você tem que acabar o comportamento ruim do casamento e começar a melhorar o casamento que você já tem, digamos assim. A questão de emprego, enfim, tudo que a gente tem de bom, que a gente almeja, a gente tem que cuidar e, ao mesmo tempo, também lembrar que as coisas... Gente, nada é eterno. A gente muda o tempo todo. Isso é super clichê falar de mudança. Mas, a gente, às vezes, acomoda e esquece. E aí, a gente sempre pensa assim, nossa, fulano... Quando a gente vê a vida do outro, a gente tem a tendência de ver, tipo assim, ah, fulano, se ela tem resistência à mudança, não sei o que. A gente acha que a gente nunca tem. E, talvez, quando a gente vai ver, você fala assim, talvez aquele negócio que você tanto queria, você não correu atrás, porque, no fundo, você está com medo de fazer alguma coisa. Ah, estou com medo de começar uma pausa e gastar dinheiro à toa. E por aí vai. A gente tem diversas desculpas para sustentar a nossa zona de conforto. Até porque, se tem o nome de conforto, não é à toa, né? Que ela realmente pode ser boa. Mas, a gente precisa mudar e correr atrás. E, assim, de tudo do livro, assim, de ter relido, a parte que me mais impactou foi a questão da agilidade dos ratinhos. Que eu percebi assim, gente, como que a gente gasta tempo? Aí eu falo, a gente e eu. Gasta tempo refletindo e matutando e arrumando desculpas. E quem que mexeu no meu queijo e tal? Gente, acabou? Bora partir para o próximo. O ratinho, ele não pensou muito. Tanto é que o nome deles... Deixa eu pegar aqui de novo. Um era de farejar, o outro era de apressar. Então, assim, vamos, vamos, vamos. O outro foi farejando e eles acharam. Enquanto o homem ficou ali, não, não sei o que. Eu vou ficar preso aqui, vou ficar esperando. Então, assim, a agilidade dos ratinhos, eu achei, sim, fantástica. E me mostrou muito como que eu estou gastando muito tempo, pensando, pensando, achando que eu estou só planejando, achando que eu estou sendo mais segura, que eu estou tentando me organizar melhor. E, às vezes, é um medo disfarçado de falar assim, vamos fazer e vamos atrás do queijo de outra forma. Entendeu? Então, assim, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui na minha pautazinha. E, no final, eles ficam ali, trocando ideias dos amigos e comentando e tal. E uma coisa que eu li aqui também, gente, que eu acho bem legal é sobre a questão de uma hora que eles falam do queijo mofado. Então, tipo assim, tem dicas aqui básicas que... Sobre perceber, de vez em quando, que, às vezes, o negócio já está fedendo, está estragando, está todo mundo alertando que a casa está caindo e você não quer acreditar, porque senão, mas o queijo é meu, quem vai mexer nele, né? Mas é isso, gente. Essa resenha, espero que tenha ficado legal, que vocês tenham gostado, que vocês fiquem com vontade desse livro, gente. Porque, sério, eu não conheço ninguém que não goste da Spencer Jones. Ele é muito massa. Se tiver mais livros para recomendar, deixa aqui. Deixa aqui também os comentários do que você achou desse livro. Esse é um livro bem famosinho. Principalmente, se você formou em administração, não deixe de comentar aqui, por favor, que o seu professor, com certeza, te mandou ler isso. Tá bom, gente? No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.